Picamos de olho por aqui porque faz seis anos que a gente se pergunta quem mandou matar Marielle e principalmente o porquê. Pedro Duran tá aqui com a gente já, por quê? Um é deputado federal, o outro é um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Mas, além do cargo, quem são os irmãos Brasão, que foram citados na delação de Rony Lessa, nomes que apareceram agora praticamente nesse fim das investigações, do caso Marielle especificamente, e o Pedro Duran mergulhou para entender e descobrir quem são esses irmãos que foram citados. Conta pra gente, Pedro. Pois é, Muriel, é importante a gente pontuar que são dois homens que têm histórico político familiar na zona oeste do Rio de Janeiro, uma área que tem uma densidade demográfica muito grande e é a área mais populosa da capital fluminense hoje. Tiveram votações ali no interior do estado, quando candidatos, mas especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro, onde eles mantêm um reduto eleitoral da família Brasão, que além de Domingos Brasão, que é o conselheiro do TCE, e Chiquinho Brasão, que é deputado federal, tem também o Pedro Brasão, que é o outro irmão, que é deputado estadual. Para poder explicar quem são os irmãos Brasão, a gente preparou uma arte que mostra exatamente as características de cada um dos dois citados pela delação de Rony Lessa, em meio à investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, aqui, portanto, aparecendo na tela, os irmãos Brasão. Do lado de cá, o Domingos Brasão, que foi o primeiro a ser citado por Rony Lessa e que, muito provavelmente, foi aquilo que fez a investigação ir para o Superior Tribunal de Justiça, já que, como ele é conselheiro do TCE, tem foro no STJ. Lembrando que a gente fala, muito provavelmente, porque essa investigação está em sigilo, então esse nome não foi confirmado ainda. É isso. E do lado de lá, Chiquinho Brasão, que é deputado federal, e teria sido a motivação pela qual a investigação foi alçada ao Supremo Tribunal Federal. Falando especificamente de Domingos Brasão, que tem 59 anos, foi deputado estadual e, enquanto deputado estadual, foi eleito para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com o voto contra de Marcelo Freixo, um dos poucos que votou contra a nomeação de Domingos Brasão para o Tribunal de Contas do Estado, Marcelo Freixo, que tinha como sua assessora, Marielle Franco, quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quando ainda era do PSOL, inclusive. Exatamente. Passou pelo PL, pelo PT do B e pelo MDB, que foi o último partido antes dele se desfiliar para poder exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Sempre teve um perfil muito mais combativo, sempre foi o mais combativo da família, tem, inclusive, episódios com a ex-deputada Cidinha Campos, de enfrentamentos ali no plenário da Alerje. Foi preso em 2017 por um desdobramento da Operação Lava Jato, que investigava o desvio de verbas públicas. Inclusive, foi afastado do Tribunal de Contas do Estado e só retomou o cargo em 2023. Ficou esses seis anos aí distante do Tribunal de Contas, justamente por conta das determinações do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão se lembrar, foi aquela época em que vários conselheiros do Tribunal de Contas do Estado foram presos em investigações ligadas aos ex-governadores do Rio de Janeiro. Ele tinha, em 2014, que foi a última declaração à Justiça Eleitoral, um patrimônio de R$ 11,5 milhões e ser o patrimônio do irmão mais novo, dos irmãos Brazão, citados na delação de Marielle Franco. Chiquinho Brazão, com 62 anos, é deputado federal pelo União Brasil, faz parte da bancada do Rio de Janeiro, foi, inclusive, secretário do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, saiu há poucos meses da secretaria que tinha na Prefeitura do Rio de Janeiro, passou pelo MDB, pelo Avante e pelo União Brasil, inclusive, nos vários mandatos, quatro legislaturas, como o vereador, ele estava principalmente no MDB, ele lidava, foi presidente ali da comissão que tinha assuntos da cidade como prerrogativas. Ele tem um perfil muito mais discreto e aí é importante pontuar, eu conversei com várias pessoas que foram contemporâneas de Chiquinho Brazão e Marielle Franco na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Todas elas foram unânimes em me dizer que não havia nenhum enfrentamento público entre Chiquinho Brazão e Marielle Franco. Ele tem um perfil mais discreto mesmo? Um perfil mais discreto, não tinha eloquência de subir no plenário, fazer grandes discursos, então, teve sempre esse comportamento mais discreto em relação ao próprio irmão. Foi vereador com Marielle Franco em 2017, primeiro ano de Marielle na Câmara e no comecinho de 2018, e tinha um patrimônio no ano de 2022, quando foi eleito deputado federal, de 2 milhões e meio de reais. Esses são os irmãos Brazão, que têm, inclusive, uma influência importante na política do Rio de Janeiro, na política do Estado e foram citados na delação de Rony Lessa. Muriel. Muito bem, a gente vai seguir, claro, acompanhando os desdobramentos do caso Marielle. Qualquer novidade, o Pedro Duran vem trazer para a gente também. Estamos conectados com todos os nossos repórteres, tanto em Brasília, com atualizações sobre o STF, inclusive sobre esse caso, também no Rio de Janeiro. Pedro Duran, que está com a gente aqui em São Paulo, mas tem as conexões dele em Brasília e também no Rio. Obrigada, Pedro.